De volta o Terceira Visão e eu estava aqui falando, o que você está pensando agora? Eu tenho aqui nos bastidores a Elisabeth Carioquíssima. E é através desta menina lindíssima é que eu vou perguntar a ela. O que você está pensando agora? Eu estou pensando, no momento que eu estou aqui com a Berenice, estou pensando na minha família, através das palavras que você está falando, eu estou meditando aqui, estou pensando na minha casa, no meu lar, na minha família. Qual é a primeira pessoa da sua família que vem à sua mente? Meus filhos. Os dois juntos? Os dois juntos. Vou repetir porque você está mentindo. Os dois juntos? Não. Eu sabia. Qual é a primeira? A Lara. Por que a Lara? Porque ela é indefesa, ela é menor, ela é a mais nova, tem quatro aninhos e ela não sabe se defender. E o mais velho sabe se defender. Então, eu me preocupo mais com ela do que com o mais velho. Por que, primeiramente, você respondeu os meus filhos, os dois? Porque a mãe tem que pensar nos dois filhos. Parou, parou. Presta atenção. A mãe tem que pensar nos dois filhos. É errado. Completamente errado. Não é porque eu pari dois, três, meia dúzia, oito filhos, que eu tenho que pensar exclusivamente em mim. Cada pessoa tem uma afinidade maior com o outro. Dentro de um campo de trabalho, sempre você vai ter um funcionário, um colega de trabalho, que tem uma afinidade maior com o outro. No seu lar, um irmão tem mais afinidade com o outro. Um filho tem mais afinidade com a mãe, mais afinidade com o pai. E isso não significa que não há amor abundante para todos. Porque nós temos que sempre seguir o que todo mundo quer que você siga. Por que não existe essa liberdade de pensamento, essa magia de viver aquilo que eu sinto e não o que a sociedade deseja que eu faça. Que eu quero ou que você quer. A sociedade exige muito das pessoas. E as pessoas não têm a liberdade de ser o que realmente elas desejam e que possam ser. Então eu pergunto ainda a Elisabeth. Se a primeira é a sua filhinha Lara, quem vem o segundo no seu lar? Meu outro filho se chama Riquelma. De verdade, não é? De verdade. Você pensa nele em segundo. E em terceiro? Em terceiro, meu esposo. É, gente, vocês estão vendo? A primeira pessoa com quem ela comungou foi o marido. Através do marido, ela teve o filho, que está em segundo lugar no pensamento. E a menorzinha, que é a terceira da vida dela, na sua formalidade, está em primeiro lugar no pensamento. Então aí eu digo pra você, o que é o pensamento? É o lado protetor dessa mãe que foi na criança de um quatro anos? É o lado dessa mãe que foi no mais velho, porque ele já está um pouco mais livre, tendo mais responsabilidade? E o marido? Ficou em terceiro lugar. Foi aquilo que eu disse no programa anterior, de que nós temos que valorizar cada pessoa em seu dia, em sua hora, em seu momento. Que todos os dias nós precisamos expressar a todos a nossa expressão verbal, a nossa expressão de amor. independente de quem está no primeiro, segundo ou terceiro lugar, a mente cria seus mecanismos de defesa. A mente, ela carrega sempre e dentro de cada um as suas afinidades. E isto não é nenhum momento culpa. Não pode se tornar culpado de quem quer que seja. Vir pedir o auxílio divino quando se expressa dizendo, Deus, me dê a liberdade e me perdoe de eu não pensar nos dois filhos juntos. E não me lembrar de pensar nos três juntos. Porque a mente, ela traz o seu carregamento e faz com que a primeira pessoa com que você está emitindo pensamento é a pessoa também que está coligada a você. Então eu volto aqui e pergunto a Elisabete. Você já sentiu alguma culpa por algum momento de estar juntamente com os seus filhos e estar mais amorosamente ligada a um? Sim, já senti sim. Meu filho já até falou assim comigo, né? Mãe, você se preocupa mais com a Lara e você esquece um pouco de mim. Eu falei, não, Riquelma, eu fui explicar para ele, né? Que ele era mais velho, que ela, e ele assim, ele já entende mais as coisas. Então assim, eu converso com ele sempre, falo com ele, tento colocar na cabecinha dele que eu não só amo a Lara, eu amo os dois. Só que eu se preocupo mais com a Lara, porque ela tem quatro anos, ele tem dez anos. Ele sabe o que é certo e o que é errado, ela ainda não sabe. Tudo bem, e vou perguntar ainda a Elisabete. Você sabia que você pode projetar e emanar e enviar todo esse sentimento de amor às suas três pessoas queridas, através do seu momento de estar calmamente interligada com eles, como você está em estado de letargia, que é aquele estado de sonolência, e eles recebem esse pensamento? Olha, da parte dos meus filhos, eu creio que eles percebem, não sei meu esposo. Então tá bem, nós estamos aqui falando sobre o que é emanar, sobre o que é a magia do pensamento. Eu pergunto a você, novamente, quem é você? E eu faço silêncio, porque é momento de reflexão. E eu estou aqui perguntando para outra pessoa dos bastidores, você quer fazer alguma pergunta, você quer participar do programa Terceira Visão nesse momento? Ela não pode falar. Quando as pessoas não podem falar, algo está travado dentro de si. O que será que essa pessoa está travando nas suas cordas vocais? O que ela está colocando de travar no seu plano de memória, para não poder expressar através da sua voz, a sua voz, a verbalização, o que ela está sentindo? Todo mundo já sabe, a mídras infamadas, falta de ar, a voz ruca, é a pessoa que está com dificuldade de se colocar. é a pessoa que não está com desejo, realmente, de estar, talvez, fazendo algo e não está contente, não quer fazer aquilo que está hoje dentro de um novo compromisso. Talvez essa funcionária tenha mudado de função. E ela não quer essa função. Mas não quer falar que não quer ficar naquele momento, naquela sala, quer ficar ali. Então, ela trava, não se expressa, engole, faz mal. Mas quem faz a leitura e sabe ler a sua projeção mental, é claro e é evidente de que saibamos que aquela pessoa está travada. Os seus pés estão no chão. A sua mente está voltada a uma outra função. E a sua verbalização está morrendo dentro de si. Porque não quer e não se aceita naquele momento. Ou seja, num novo relacionamento ou numa nova função. Então, quando a pessoa está travada, tem algo a ver com a sua disponibilidade, com a sua disposição de ser ou não ser. Já volto. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto